Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana na Série B do Brasileirão. Futsal com rodada recheada de gols no sábado. Brasileiras ficam com a medalha de prata no Mundial de Vôlei de Praia. E na entrevista vamos falar com o ídolo colorado, Sadi Shiverts. E o final de semana para os gaúchos no futebol teve apenas jogos pela Série B. Isso porque o Grêmio teve a partida contra o esporte transferida para o próximo sábado em virtude do jogo da Seleção Brasileira na Arena, que acontece quinta-feira. Restaram Inter e Juventude na segunda-ona. Um, infelizmente, perdeu. O outro ganhou muito bem. Veja aí. São os 10 minutos da Alessandro Lança Damião, que domina e cobre o goleiro Marcão. Bolaço. Inter 1 a 0. O Paysandu responde. Cruzamento para a área colorada. Diego Ivo cabeceia para a defesa de Danilo. No rebote, Bergson deixa tudo igual e faz a festa. O Inter vai para cima ainda no primeiro tempo. A zaga paraense rebate mal. Balessandro aproveita e serve Damião, que bota o Inter na frente de novo. Alegria colorada. E é dos pés de D'Alessandro que sai o terceiro gol. Na cobrança de escanteio, Klaus, zagueiro goleador, sobe e faz Inter 3 a 1. Há cinco minutos do final, bola na área colorada e Wellington Júnior se adianta a Claudio Vink e faz de cabeça para o papão. E terminou assim. Inter líder 3 a 2. E no plano de jogo de hoje recebemos um dos grandes jogadores colorados de todos os tempos, Sadie Suerde. O ex-lateral está lançando o livro Sadie, o Capitão, uma autobiografia do jogador colorado na década de 70, que jogou também na seleção brasileira em 1967 e também em 1968. Muito boa noite, seu Sadie. Um prazer lhe receber aqui no plano de jogo. Prazer é meu, Cris, de estar aqui mais uma vez no nosso canal da televisão. Na realidade, não é bem uma definição do livro. O livro é uma resposta a algumas pessoas que não estavam satisfeitas e diziam que nós não tínhamos feito o possível para sermos campeões. Ah, então está certo. E nessa, vou até aqui mostrar a capa do livro, a autobiografia, o que o senhor conta, muitas histórias de bastidores, relembra a sua trajetória no Inter, seleção brasileira, o que o senhor destaca de mais interessante no livro? Não, história de bastidores não, porque história de bastidores não tem prova, né? Fica no vazio, né? Fica na boca, sim. E eu cuidei para que todas as manifestações tivessem como provar. Não é caso alguém se considera ferido, né? Claro. Então, não tem... Por exemplo, eu vou lançar aqui pela primeira vez na televisão e na mídia. Sim. Tu ouves falar muito em três dedos, não ouve? Muito. Assistindo. Muito. No Rio Grande do Sul, três dedos, quem usou fui eu. Ah, é mesmo, seu sadia? Fui eu que criei. Ninguém falou isso. E o senhor fala isso no livro, então? Mas não tenha dúvida, explico por que que eu fiz os três dedos, qual era a utilidade deles. Do chute de três dedos. Do chute de três dedos e também a ultrapassagem do lateral pelo lateral adversário. Que o Capitão Cotinho usou a Opelap. Aham. Isso. Então, são essas coisas que eu gostava de ver publicado. Claro. Para deixar marcado realmente na história. Não me preocupa com o bastidor. E o senhor fala também do seu tempo de seleção brasileira, imagina os dois anos de seleção. Pois é, no livro tem uma passagem que ela é muito séria, porque pessoalmente eu não tive coragem de fazer. Nós estávamos jogando na Alemanha e eu caí um tombo, porque o lateral direito deles me deu um pontapé no tornozelo, furou a meia. Nossa. E eu massageei, quanto viu o lindo, já estava do meu lado, me substituindo. Nunca tinha visto uma coisa aquela. O senhor nem queria sair de campo. Claro que não queria sair. E isto eu não contei na época, porque apesar que a imprensa toda viu, né? Sim, claro. Podia ter manifestado. Claro. Mas agora eu conto. Quer dizer que, e provo, né? Sim. Isso não é boato. E me diga uma coisa, além da sua trajetória vitoriosa como jogador, o senhor também foi vereador e teve alguns projetos importantes como o da lotação que nós vemos aí. É isso aí no livro. Passagem também, passagem escolar. Também foi o senhor que criou como vereador. Não, já existia passagem escolar. Eu adaptei o número. Era de 50, 75 e 100 para aqueles que usavam dois ônibus. E o táxi de lotação, que realmente foi um grande serviço. Só o Brasil, só o Rio Grande do Sul tem e presta um grande serviço. E, seu Sadi, voltando agora um pouco para o futebol, como é que o senhor está vendo esse momento do Internacional pela primeira vez na segunda divisão? Pois é, tu sabes que hoje eu já estive pensando. Porque agora nós estamos no nível que nós merecemos. Ou pelo menos o sentimento nosso se manifesta nesse sentido. Eu não tinha entrado ainda na essência da Série B. Aquele horror do início, eu não sofri. Você também acompanhou muito, então. Eu me assustei. Tá certo. E agora estou na expectativa de nós voltarmos para a Série A. Quer dizer, o Internacional não tem que estar na Série A. Quer dizer, é uma coisa definitiva, né? Sim. E isso vai conseguir. E como é que o senhor vê? O senhor que foi um capitão, um líder, né? No Vecher. Como é que o senhor vê a liderança do D'Alessandro? Não gosta. Não gosta? Não. Olha que polêmica. Por que o senhor não gosta? Ele quer brigar. Capitão resolve problemas. Capitão não briga. E isso não é agora, né? Sim. Sempre eu achei que ele exagerava. Aliás, isso está difícil, porque qualquer falta é um bando de jogador a favor do lance, né? Sim, pois é. Todo mundo quer atacar. E eu acho que o... Eu diria o seguinte, o D'Alessandro não tem nenhuma qualidade para ser capitão. Porque ele se irrita, ele perde a razão. Se pega um árbitro bom, o árbitro expulsa ele. Com certeza. Seu Sadi, infelizmente aqui no plano de jogo a gente tem pouco tempo, mas eu vou deixar aqui no ar o convite para o senhor retornar uma próxima vez no TVA Esportes, que é o nosso programa de toda segunda-feira, que daí sim a gente tem uma hora de duração e eu quero muito ouvir do senhor essa opinião, entre outras. Está certo? Está certo. É só convidar. Muito obrigada. E fica o serviço aí para você. O lançamento do livro é no dia 14 de setembro, no restaurante Terra e Cor Gastronomia, que fica em frente ao shopping Praia de Belas. Agora vamos falar de futebol de salão. Quatro jogos marcaram o fechamento da 17ª rodada da Liga Gaúcha no último final de semana. A vitória da ACBF, ainda na quinta-feira, foi a única entre os mandantes. Em Caxias do Sul, a Atecel recebeu a Abelk de Flores da Cunha e perdeu por 4 a 2. Já a Soeva de Venâncio goleou a AES em Sobradinho. Renatinho tabela com o Zico e chuta rasteiro para vencer o goleiro Jonathan. 1 a 0 a Soeva. O Sobradinho perde a bola e Daniel passa para a Axel, livre, com tranquilidade, ampliar para o time de Venâncio. Agora Zico faz o terceiro, cobrando tiro livre com categoria. Tiro livre para o Sobradinho, mas teve espada no pé do goleiro David. Foi isso. A Soeva, 3 a 0. Mas isso não foi suficiente para chegar na liderança, pois o Atlântico de Erechim venceu a ACIF em Ibirubá. Na noite de sábado, a equipe do Atlântico Urierechim foi até a cidade de Ibirubá para mais um compromisso pela Liga Gaúcha de Futsal. O jogo contra o ACIF, Ibirubá, foi válido pela 17ª rodada da primeira fase do campeonato estadual. E terminou com a vitória do Galo por 3 a 2. O primeiro gol do Galo foi marcado por Keké, aos 4 minutos e 38 segundos da primeira etapa. E aos 11 minutos da segunda etapa, novamente com o pivô goleador Keké. Atlântico 2 a 0. O Verde Rubro seguiu implacável e aos 14 minutos da segunda etapa, na cobrança do tiro livre direto, William ampliou. A partir deste momento, a equipe da casa se jogou ao ataque com goleiro linha. De tanto tentar, Vitinho descontou para a ACIF aos 15 minutos, faltando 2 minutos para o final. Pênalti para a ACIF. Madson bate para a defesa de Johnny. Vitinho fez o segundo para a ACIF, faltando 1 minuto para o final. Já a LAF fez 3 gols, mas tomou 6 em casa. Veja como foi. Sábado à noite, a LAF recebeu em casa a SASE, equipe de Seubach. A iniciativa da partida foi dos donos da casa. Aos 4 minutos de bola rolando, o Lucas Escapini tocou a mão na bola. Na cobrança, Matheus Eli abriu o marcador para a LAF. Passados os 17 minutos da primeira etapa, troca de passes com o goleiro linha e Wangler marca, deixando tudo igual no complexo. Um minuto depois, toque pela direita e Wangler marca mais uma vez para a SASE. Mas a LAF não deixou barato. Menos de um minuto depois, Magui chutou alto e deixou tudo igual novamente. Segunda etapa, chute pelo lado, Basílio não segura e William amplia. 3 a 2. Por volta dos 10 minutos, passe na área adversária, Matheusinho aproveita a oportunidade, placar empatado mais uma vez. Mas então o jogo muda. Na cobrança, é o bigodão, aproveita a falha e marca o quarto da SASE. A LAF tenta colocar pressão, vai todo o time para frente. E aí se complica ainda mais. Natan bate em direção ao gol vazio e ao quinto do time de Selva. Faltando 23 segundos para o final, tentando descontar todo o time na frente mais uma vez. Matheusinho tenta o passe, Bia intercepta e mais um chute em gol vazio. A partida acaba em LAF 3, SASE 6. O próximo jogo da equipe de lajado é sábado contra o Guaranim Espumoso. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência você assiste o Panorama. Mas eu volto em as 8h15 com o TVA Esportes, que hoje recebe o volante do Inter, Fabinho, o conselheiro gremista Pimpo Conturci, o narrador Zé Aldo Pinheiro e ainda o gerente de mídias do Internacional, Marcos Castiel. Espero vocês em 8h15, até lá, tchau, tchau.